Olá pessoal, espero que todos estejam aproveitando esse belo evento. É um grande prazer estar aqui participando do primeiro simpósio de licenciatura e bacharelado que está sendo promovido pela Liga Acadêmica de Biologia Celso Lisboa. Eu me chamo Jackson Vinícius, sou graduando do curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco. Hoje eu irei apresentar o resumo intitulado Lagarto Preguiça Policurus Acrotirostus em uma área de caráter no município de Bezerros, Pernambuco. Bom, esse lagarto policurus pertence à família popularmente conhecida como esclamata, é da classe repetida e eles vão ter um tamanho variável entre 70 e 150 centímetros. É uma espécie na qual eles terão um hábito arbóreo, que costuma se alimentar de grandes insetos e lentos que são presentes nesse extrato arbóreo. Possui também o hábito forrageador, do tipo senta e espera. Ele geralmente não vai estar correndo atrás do seu alimento, ele vai ter esse hábito senta e espera. Eles possuem uma grande distribuição na diagonal seca da América do Sul, nas regiões de Cerrado e Caatinga. Para a produção desse resumo, anteriormente foi realizado um registro fotográfico da espécie em uma área da Caatinga, localizada na zona rural de Bezerros, Pernambuco. O local do registro é conhecido como Sítio Portões e fica próximo ao Distrito de Cajazeiras, também em Bezerros, e o Distrito de Ameixas, com Maru, Pernambuco. Esse registro foi realizado pelo autor durante uma caminhada pelo local. Aqui temos o registro fotográfico realizado por mim, em Bezerros. Como a gente vê, é um lagarto que pode se camuflar muito bem. E se não prestássemos atenção muito bem, a gente não perceberia que ele está aí por conta da coloração dele. Ele consegue se camuflar muito bem. E uma curiosidade que eu esqueci de falar é que, além de ele ser chamado de lagarto-preguiça, ele pode ser chamado também por outras pessoas de papo a vento. Ou seja, é uma espécie aí que tem uma diversidade de nomes bem alguns anos, né? Foi observado também que, apesar de ser uma espécie comum para o bioma Caatinga, a espécie Policrus, que foi descrita em 1825 pelo Espírito, ela não foi citada em nenhum levantamento de biodiversidade ou artigo de descrição de palma para o município de Bezerros, sendo este, então, o primeiro relato da espécie para o município. Antes desse, não vinha na literatura nenhum registro dessa espécie aqui no município de Bezerros. Deixo aqui para todos que quiserem acessar nossas referências bibliográficas que embasaram o nosso resumo. No mais, gostaria de agradecer a todos. Qualquer dúvida, podem enviar para o meu e-mail, vinitiljaxon3.com, ou entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que está aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.